Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagSeguro. Vai comprar a BV Financeira? O que acontece com os clientes do PagSeguro e da BV Financeira? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicados por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok galera? Tamo junto! Gente, que notícia hein? O PagSeguro comprando a BV Financeira. Várias mídias sociais, várias revistas digitais, deu a nota. Vamos a elas então, veja. A ação do PagSeguro cai 15% com notícias sobre possível compra do Banco BV Financeira. Instituição de pagamento desembolsaria cerca de R$ 16 bilhões para comprar o banco. Disse o site Brazilian Journal. Empresa nega a intenção de comprar o Banco BV. As ações do PagSeguro negociadas na Nasdaq caem de maneira intensa nesta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, após notícia de que a empresa estaria em negociações finais para a compra do Banco BV. Banco Votorantim, tá certo? Por volta das 14 horas, os papéis da companhia PagS recuavam 15,79% a R$ 47,21, mas ainda acumulavam um ganho de 28% nos últimos 12 meses. As instituições de pagamento desembolsaria cerca de R$ 16 bilhões para comprar o banco que pertence ao Banco do Brasil e à família Hermírio de Moraes. Disse o site Brazilian Journal. A operação marcaria a entrada de vez da PagSeguro no setor bancário, que é mais exposto aos riscos de crédito. Hoje, a empresa é dona de um negócio de baixo risco e bastante rentabilidade. No entanto, o PagSeguro disse em comunicado que não tem intenção de adquirir o Banco BV e que não há acordos firmados para tal, embora esteja sempre em busca de oportunidades de investimentos no mercado. A possibilidade de PagSeguro comprar um banco já estava no radar do mercado financeiro. Nesta semana, o BTG Pactual comentou em relatório que via oportunidade relacionadas ao PagBank em empresas que ofereceriam sinergias com seus produtos e serviços. O documento lembrou que os executivos da empresa disseram que qualquer movimento de fusão ou aquisição seria exaustivamente analisado considerando o ponto de vista financeiro e de criação de valor. Ao menos até terça-feira, dia 6, o BTG mantinha a recomendação de compra para as ações da PagSeguro com preço-alvo a US$ 71 em 12 meses. Além de ver o PagBank com resultados fortes, o banco disse que a empresa demonstrava resiliência no segmento long-tile. No entanto, junto ao site do próprio PagSeguro Economia UOL, o PagSeguro nega acordo para comprar o Banco BV. Dia 8 de julho às 15h46 da tarde desse dia, o PagSeguro negou nesta quinta-feira, dia 8, que tem assinado acordo para comprar o Banco BV, antigo Banco Votorantim. Embora o PagSeguro, o PagBank, esteja sempre em busca de oportunidades de investimento no mercado, a companhia não pretende adquirir o Banco BV e não há acordos assinados neste sentido, afirmou a Fintech no meio de pagamentos. A empresa declarou que continua empenhada em criar o melhor banco digital do Brasil e que está confiante nas decisões tomadas para garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Estamos felizes em servir 7 milhões de comerciantes e 10 milhões de clientes ativos do PagBank. Um resultado inigualável desde o lançamento oficial de nossa estratégia bancária em maio de 2019, atingindo apenas em 2020 mais de 500 milhões em reais, afirmou a empresa por meio de nota. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, foi dada a notícia nessa quinta-feira, véspera de feriado, e deu um boom aí que vocês viram as ações do PagSeguro caindo aí, mas mantendo nos últimos 12 meses positivo, tá certo? Então tá aí a nota confirmando pelo PagSeguro, no caso pelo UOL, pela assessoria de imprensa, que eles não irão comprar o Banco BV, o antigo Banco Votorantim, tá certo? Mas, se comprasse, o PagSeguro sairia aí com alguns cartões para ofertar aos seus clientes, como eu venho falando aqui no canal, né? Para manter aí o cliente com investimentos atrelados ao cartão de crédito, é necessário mudar a variante do cartão. Principalmente para as versões aí, Platinum, se possível, Infinity, e se possível mais ainda, Metal, que vai dar ao luxo a esses clientes de alta renda a querer manter dinheiro junto aos produtos financeiros do PagSeguro, o PagBank. Por quê? Porque o PagBank hoje está se transformando em um grande banco digital. Os investimentos que eles vêm trazendo para o banco digital PagBank vem sendo assim acima da média dos outros demais bancos digitais. Se você pegar a Fintech e o Nubank, por exemplo, ele tem aí apenas nesse momento os investimentos que rendem 100% de CDI, ou ainda o investimento que rende 100% de CDI atrelado ao seu investimento junto ao cartão do Nubank. E já no caso o PagSeguro, o PagBank, eles têm aí outros tipos de investimentos aí, tanto investimento de renda fixa quanto investimento de renda variável, e também investimento de ações, né? Então, o PagSeguro, realmente o PagBank, tem aí uma larga estratégia para poder manter aí o PagBank ativo, né? E bem firme e bem forte. Mas, vamos acompanhar o que o mercado implantar aí sobre o PagBank. Nós estaremos de olhos abertos acompanhando o radar aí do banco digital PagBank e PagSeguro aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.